Passadas quatro da manhã, o vigia da rua chega de moto. Ele espera uma moradora para acompanhá-la até o ponto de ônibus. Mas antes disso, aparece um carro. A luz do farol impede uma visão mais nítida, mas no veículo estão bandidos que se preparam para roubar um banco. Dispostos a não deixar que ninguém atrapalhe, rapidamente o vigilante é rendido e obrigado a deitar no chão. Ele vai ficar assim por 20 minutos, enquanto a quadrilha explode parte da agência bancária. Aqui na rua ainda há alguns objetos espalhados, deixados pelos assaltantes. Um deles está aqui na minha mão, é o chamado Miguelito. São pregos colados, usados para furar os pneus das viaturas da polícia. Durante a troca de tiros, um morador do bairro ouviu tudo. Bem em torno de quatro, das quatro, das dez, das quatro e vinte, houve muito barulho, muito tiroteio. Uma segurança que faz até uma segurança com a parente da gente aqui no quintal, foi rendida na portaria, aqui no portal, com arma na cabeça. Enquanto o vigia permanecia aqui rendido, os bandidos continuaram. Eles seguiram aqui, renderam um casal que estava chegando neste prédio. Eles então desceram a rua e seguiram em direção ao local do assalto. O crime aconteceu em Mauá, na Grande São Paulo. Mais de dez homens armados com fuzis e usando coletes à prova de balas, colocaram explosivos e destruíram boa parte de uma agência do Banco do Brasil. A fachada do banco ficou assim, e os estilhaços da porta de vidro espalhados pela calçada. Em uma gravação entre policiais durante a ocorrência, dá para ouvir o som dos tiros. Os criminosos ainda fecharam a avenida em frente ao banco, usando dois ônibus. Este vídeo feito por um morador do bairro, logo após o assalto, mostra toda a movimentação policial. Quando saía do banco, a quadrilha deu de cara com uma viatura do corpo de bombeiros e saiu disparando. Eram tiros de fuzil. Os bandidos fugiram sem conseguir levar nada. Os explosivos usados destruíram parte do teto, mas não conseguiram arrebentar a estrutura do cofre. A polícia busca agora imagens de câmeras de segurança que permitam identificar a quadrilha. Funcionárias desta agência do Banco do Brasil, que chegaram cedo para trabalhar, não acreditavam no que viam. Na rua do crime, pregos e cápsulas de fuzil ainda estavam espalhados pelo local. Nós vamos mostrar agora como ficou a fachada do banco depois da explosão. Aqui no chão, ainda há muitos estilhaços de uma porta de vidro que ficou completamente destruída. A fachada do banco e a porta da Atena ficaram bastante danificadas. Ali em cima, o impacto da explosão destruiu parte daquela janela. Esse homem, que não quer se identificar, conta que acordou assustado com o som dos disparos. O que o senhor ouviu? Muito tiroteio de lá da janela do banheiro. A gente viu os caras cruzando aqui na rua para cá e gritando Tá livre, tá livre. Muita bomba demais e tiro dele também. Parece que era fuzil ou metrador, que o tiro era forte demais da conta. Toda a ação durou pouco tempo. O delegado que preside o caso busca agora outras imagens de câmeras de segurança que permitam identificar os criminosos. Os bandidos chegaram preparados. Estavam com fuzis, coletes à prova de balas e bananas de dinamite. Antes do assalto, renderam este vigia da rua. Ele foi obrigado a ficar ali, deitado no chão para não morrer. Com a rua vazia, colocaram explosivos e destruíram parte do banco. Apesar do estrago, o cofre da agência conseguiu ficar inteiro, sem ser violado. Um fato que chama a atenção é a ousadia dos bandidos. A delegacia que investiga o caso fica na mesma avenida do banco, que quase foi roubado e acabou destruído.